Vou repetir, ser filho de Rickson Grace não é fácil. A pressão, a expectativa e o escrutínio que vem desde berço por ser filho do campeão da família mais importante da história do MMA gera um bando de distorções. Por isso que acho que antes de criticar solenemente, descer o malho nas redes sociais, como vem acontecendo, é importante pelo menos tentar calçar os sapatos do cara. Agora, partir desse ponto de partida também não me impede de fazer as minhas considerações sobre uma das piores atuações que já vimos no UFC. Porque contra Charles Jordan, em pleno 2023, o cara aterrissar um único golpe contra o corpo e mal ter socado durante 15 minutos, beira a negligência com a própria carreira. A estratégia todo mundo entendeu. Esquecer a luta com o Cubsuamson, esquecer que é pugilista. Aí puxa pra guarda e tenta provar a eficiência do jiu-jitsu que aprendeu desde que nasceu. Só que uma coisa é fazer isso contra o representante de outra arte marcial em 1993. Outra é puxar pra guarda no tatame, onde não vale soco na cara. E uma completamente diferente é, no MMA, em 2023, fazer isso contra outro faixa preta de jiu-jitsu. Faltou ali um pouco de discernimento de que as eras são diferentes. Por mais que não seja do mesmo nível no chão, o Charles Jordan teve apenas o trabalho de bater em alvo fixo em pé e no chão neutralizar, desengajar. O John Denner, professor de jiu-jitsu, faixa preta do Renzo Grace, costuma dizer que o pior adversário no jiu-jitsu é aquele que não quer lutar. Foi a vitória mais fácil da carreira do Jordan. O Kron é fechado, sempre teve muita exposição e acabou se tornando meio que avesso a entrevistas. Prefere ficar recluso. A única coisa que disse sobre aquela noite bizarra foi, abre aspas, Em primeiro lugar, será que a comunidade do jiu-jitsu queria mesmo que ele lutasse no UFC em 2023 sem dar soco? O que é comunidade do jiu-jitsu? Quem teve essa ideia? O problema nem é esse. Ainda que fosse uma opinião da ala mais purista da família, que acha que dá pra vencer só com o jiu-jitsu em 2023 ainda, ou se foi uma opinião do próprio Hickson, e não tô dizendo que foi, o Kron vai completar 35 anos de idade. É o seu próprio homem há muito tempo. Como assim, a responsabilidade pela atuação repousa em conselhos de terceiros ou em qualquer outra coisa que não seja os seus próprios ombros? Quem responde pela carreira do Kron é o Kron. Ele é responsável, CEO e comandante em chefe de todas as suas ações. Em primeiro lugar, não acho que meia dúzia de pessoas que ele ouviu representem toda a comunidade do jiu-jitsu. Eu, por exemplo, critiquei o fato dele ter feito uma luta 100% de boxe contra o Cub Swanson. Mas isso também não significa que ele não deveria ter feito nenhum boxe. Não é possível que não exista um meio termo, em que ele use, sim, socos e chutes pra encaixar quedas. O meio termo é só uma questão de bom senso. Os extremos, pra um lado e depois pro outro, foi exatamente o que vimos nessas duas últimas lutas. Aí fica difícil acreditar em redenção na próxima rodada com essa declaração. Porque se a culpa foi das influências, eu vou voltar pra onde tava. Ou seja, Kron Dias, o irmão mais novo de Nate e Nick Dias. Nesse caso, ele tá basicamente trocando 35 anos de excelência numa arte que pode não se sustentar 100% sozinha em 2023 no UFC, mas ainda é extremamente eficiente por alguns aninhos de treino de boxe. O meu ponto é que o Kron é extremamente talentoso, resiliente, tem queixo, coração e técnico no que se propõe a ser. É uma enorme pena que esse talento, esse cara, tenha tido duas atuações muito ruins e só continue no UFC por força de contrato ou por gratidão do Dana White com a família. Mas se quiser mudar o quadro e dar perfeitamente tempo disso, o Kron tem que assumir as rédeas da própria carreira e principalmente ser inteligente. Nem a comunidade do jiu-jitsu, nem os amigos porradeiros podem ditar exatamente o que ele faz ou deixa de fazer dentro do octógono. Essa é uma decisão dele. Kron precisa agradar Kron. E se fizer qualquer coisa diferente disso, o artista dentro dele morre. Tem que se cercar de gente boa e ouvir instruções de quem está olhando de fora? Tem, claro. Mas no final das contas, ele sobe ali sozinho. Tanto a seleção de quem escuta, quanto exatamente o que executa, é pura responsabilidade dele. Assim como será se tiver outra atuação ruim e acabar cortado do UFC ou até perdendo interesse pela carreira no MMA. E tem mais uma. Kron terá outra chance também porque não existe má publicidade. Bem ou mal, falem de mim. E ele foi um dos tópicos mais comentados, se não o mais comentado do UFC 288. O público médio, principalmente o Hardcore, vai querer ver a próxima rodada se o doidão vai continuar puxando pra guarda e sentando no chão mil vezes. Mas em última instância, só a vitória mantém no UFC. Caras bem mais populares do que o Kron nos Estados Unidos, como Kimbo Slice e CM Punk, foram sumariamente cortados porque não podiam vencer no octógono. A verdade é que o Kron acabou de ser dominado por um rapaz que estava com cartel negativo na empresa. Mais do que nunca, é preciso compreender a situação e fazer os ajustes necessários. Kron tem que agradar Kron, mas acho que não há forma de um cara competitivo como esse, filho de alguém que nunca foi derrotado em competição, ficar mais satisfeito do que tendo o braço levantado. E claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que vocês acham sobre a situação do Kron e sobre essa última declaração de que foi influência externa e tal? Vocês concordam comigo ou acham que não? O cara também tem que escutar as pessoas e tem muita gente de personalidade forte perto do ciclo dele e ele acaba se deixando levar normal. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Se puder deixar o like, ajuda bastante a gente a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, a última resenha aqui do canal que foi sobre Dustin Poirier versus Justin Gaeth. É um ódio à violência, a luta mais caótica dos últimos tempos. E também é uma benção pro Charles Dubron o casamento dessa luta. Você entende por que clicando no link aqui do lado. Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.